Música Fernando Mineiro pré-candidato a deputado federal, mas, antes de ser pré-candidato, tem toda uma história de luta dentro do Partido dos Trabalhadores e teve também um papel muito importante no governo da professora Fátima Bezerra. Como é, Mineiro, para você chegar em Areia Branca e reencontrar os companheiros e se apresentar novamente como uma opção do partido para o Rio Grande do Norte na Câmara Federal? Então, quando a gente vem em Areia Branca, a gente vem com uma certeza de aqui encontrar companheiros e companheiras muito firmes, muito verdadeiros, que dizem as coisas, dizem o que acham, o que pensam sobre a política, fazem as reivindicações que julgam necessárias fazer e pessoas que sempre levantaram a bandeira do PT aqui na cidade. Areia Branca, acho que é uma das poucas cidades do Estado que o Lula sempre ganhou as eleições, desde 89. Não teve uma eleição presidencial que o Lula não tenha ganho. E o PT sempre teve uma boa votação aqui, estadual, todos os candidatos, candidatos apoiados pelo nosso povo do PT de Areia Branca, sempre teve um bom desempenho, porque as pessoas respeitam e reconhecem e têm referência naqueles e naquelas que fazem o PT. Então, para mim é muito bom vir aqui, ouvir, debater, discutir. Eu saio assim, como sempre, saio muito energizado e sabendo que, independente de qualquer questão, a gente sabe que pode contar com todas as dificuldades, em todos os tempos, tempos bons, tempos ruins, pode contar com os petistas e com as petistas de Areia Branca. Então, é sempre bom voltar aqui na cidade. Nós sabemos a responsabilidade que todos nós temos nesse momento, a importância, a perspectiva desse país voltar a ser feliz, de recuperar o emprego, voltar a enfrentar a questão da fome e construir uma cultura de paz, enfrentando o ódio e, evidentemente, também caminhar para avançar no Estado. Então, é isso que eu tenho feito como pré-candidato, tem debatido, tem escutado, tem dialogado com a companheirada no Estado todo. Mineiro, essa eleição, assim como todas as outras, é sempre muito importante. Porém, essa tem fatores que são indiscutíveis, como a questão da violência política, que tem sido pregada aos quatro ventos. As redes sociais também têm propagado isso. E aí, qual a importância do PT sempre defender isso e defender uma política diferente, que é uma política com a democracia prevalecendo, ouvindo as pessoas, ouvindo as bases, ouvindo todos os setores da sociedade? Olha, eu acho que todo mundo reconhece que o Brasil piorou muito nos últimos anos. Muita gente votou no presidente que aí está, achando que a vida ia melhorar. E foram enganados, foram ludibriados, foram enrolados por esse governo que aí está. As pessoas sabem que o Brasil poderia ser bem melhor e a vida poderia ser bem melhor. E por isso, às vezes, as pessoas até que apostaram nesse outro caminho. Mas hoje eu tenho visto, Carlinhos, as pessoas que se iludiram com o outro lado, voltando para cá, reconhecendo que o Lula é um nome que tem condições de unificar o Brasil, de unificar a sociedade, de retomar o desemprego, de enfrentar a questão da fome. O Brasil tem uma tradição de muito respeito às diferenças. É um país que trabalha pela paz. A sociedade brasileira é uma sociedade que defende a paz. E o que nós estamos assistindo é muito ódio. Aqueles que falaram que defendiam a família, que defendiam a pátria, o que está acontecendo? As famílias estão destruídas pelo desemprego. As famílias estão destruídas pela fome. As famílias estão destruídas pelo avanço da bandidagem, pelo avanço das drogas, pelo abandono da juventude. E nós sabemos que o Lula é a alternativa para recompor essa questão. E também a família, o país, a nação, está muito desmoralizado a nível internacional. O Brasil hoje virou uma coisa muito triste. O que nós queremos é retomar. E o PT de Aria Branca tem um papel muito importante nessa retomada, dessa caminhada que nós já mostramos que a gente faz bem melhor do que isso que está aí. Diferente do cenário nacional, nós aqui no Estado, nós temos uma governadora do PT que tenta agora, tentará a reeleição. Como que o senhor avalia, então, a sua participação nesse governo que conseguiu aí pagar folhas em atraso e consegue agora desenvolver uma série de obras para tentar reestruturar o Estado? Então, nós temos a consciência que a gente precisa fazer muito ainda pelo Estado. O que nós, todo mundo sabe, vocês aqui sabem, todo quem acompanha aqui essa TV, eu quero inclusive fazer um parênteses, parabenizar, viu, vocês que fazem o canal aí, Aria Branca, que fazem essa TV a cabo aí, pelo esforço, pela dedicação que tem. Então, todo mundo sabe como é o Estado que nós chegamos, que nós recebemos. E sabe o esforço que Fátima e sua equipe teve para poder recompor esse Estado. Eu fiz parte da equipe desde o início até março desse ano, saí porque sou pré-candidato, e nós temos a dimensão, a consciência que precisamos fazer muito mais. Eu acho que vai ser bom para o Estado a gente ter um novo mandado da professora Fátima. Nós temos a casa arrumada, nós pagamos as dívidas passadas, nós estamos organizando as coisas e agora está avançando. Eu tive muita honra de coordenar um projeto que é o projeto Governo Cidadão, era a única carteira de investimentos que nós tínhamos. E tem muita obra espalhada no Estado todo, que estavam inclusive já previstas, né? O dinheiro estava aqui no Estado desde 2013. Os governos passaram, o governo de Rosalba, o governo do Robson, não tiveram a capacidade de executar. E eu sinto muito orgulho de ter feito isso, ter tirado o papel. Por exemplo, aqui pertinho, em Mostro, a gente tem o Hospital da Mulher, um hospital com 168 leitos, que vai atender exclusivamente a mulher, que vai acolher as mulheres, que vai ter um grande impacto na saúde do Estado, na saúde de Mostro, de toda a região. E é um hospital escola. Inclusive, nessa minha viagem agora, nessa semana, eu tive o prazer de passar lá e ver que já tem 85% da obra concluída. Vai ser um equipamento muito importante e que vai impactar de forma positiva. Então tem muitas outras coisas. Tem estradas, tem escola. A estrada aqui agora é de Areia Branca, de Serra do Mel até Carnalbaix. A estrada de Serra do Mel até a BR-304. Foram obras que a gente tirou do papel e conseguiu realizar. E tantas outras que aconteceram aí. Então eu estou muito otimista, consciente das dificuldades, mas muito otimista. Porque você imagina, ano que vem, a gente ter o presidente da República e ter a governadora do mesmo lado, pensando no nosso Estado e de bons dados para ajudar o nosso Estado. E até a BR-304. E até a BR-304. E até a BR-304. E até a BR-304. E até a BR-305. E até a BR-304. E até a BR-304. E até a BR-304. Tchau.